Com as top ofertas do Pão de Açúcar, seu fim de semana vai ficar ainda mais gostoso. São ofertas incríveis até domingo, dia 15. Costela resfriada, rúbia galega fatiada, R$19,90 o quilo. Seleção de vinhos com 40% off. Feijão carioca, qualidade 1,1 quilo, R$6,99. Papel higiênico personal, VIP, compacto, leve 12, pague 11, R$14,99. Gostou? Então aproveite mais estas ofertas do pão. Cenoura, granel, quilo, R$4,99. Água de coco, taik, TP, 1 litro, R$6,99. Água mineral prata, PET, 1,5 litro, R$1,99. Açúcar cristal, qualita 1 quilo, R$3,99. Aproveite no Pão de Açúcar. Beba com moderação. Com as top ofertas do Pão de Açúcar, seu fim de semana vai ficar ainda mais gostoso. São ofertas incríveis até domingo, dia 15. Costela resfriada, rúbia, galega, fatiada, R$19,90 o quilo. Seleção de vinhos com 40% off. Feijão carioca, qualidade 1,1 quilo, R$6,99. Papel higiênico personal, VIP, compacto, leve 12, pague 11, R$14,99. Gostou? Então aproveite mais estas ofertas do pão. Cenoura, granel, quilo, R$4,99. Água de coco, TAIQ, TP, 1 litro, R$6,99. Água mineral prata, PET, 1,5 litro, R$1,99. Açúcar cristal, qualita 1 quilo, R$3,99. Aproveite no Pão de Açúcar. Beba com moderação.